Essa aqui é minha conta platina, a conta a qual eu quero simplesmente desbloquear tudo numa competição de alguns dias com o meu amigo E o negócio é o seguinte, eu até consegui upar ela, até girei uma fruta, mas eu tô tendo diversos problemas porque eu peguei a Revive A Revive ela é uma fruta ruim e boa né, ela tem, na verdade eu acho que tem mais coisas ruins nela do que boa Primeiro que ela não é uma Loguia, ela não é uma Zoan e sim uma Paramecia, então tipo assim, é daquele jeito né mano E bom, ela tem alguns poderes, mas aqui pra mim no primeiro mundo ela não tá me ajudando A gente conseguiria simplesmente com que ela tivesse um aumento de poder melhor quando a gente conseguisse a Ressurreição Mas a Ressurreição ela basicamente é uma habilidade a qual o próprio nome diz, ela tipo te revive e basicamente você consegue uma nova vida Só que pra mim que tá upando aqui no primeiro mundo, cara isso é bem ruim, porque basicamente eu tenho uma vida muito baixa E eu sempre vou ter que ficar usando essa habilidade, além de que eu tô perdendo uma habilidade Ou seja, eu não vou tá tudo upado no estilo de luta, por exemplo, eu vou tá tipo com as coisas upadas na fruta E uma habilidade a menos na fruta me atrapalha Então ainda é o seguinte mano, deixa eu aproveitar aqui, vamos se locomover E eu vou ir atrás de tentar conseguir a Loguia perfeita né mano Todo mundo sabe né, nossa mano do nada se começar a passar pra aqui a música começa a tocar velho Tipo, se exploda Bom, mas o negócio é que todo mundo sabe que existe uma fruta que ela é a melhor fruta pra você upar aqui no primeiro mundo E bom né, tem a Buda, mas cara, eu acho que até essa fruta no primeiro mundo ela consegue superar a Buda tá Eu acho, eu teria que fazer esse teste realmente porque eu nunca fiz desde o começo Talvez se vocês quiserem comentem aí Mas né, eu tô falando da Light Ela é a melhor Loguia, na verdade a Ice também né, mas a Light acaba sendo melhor que a Ice Por causa que a Light ainda tem a locomoção né Mas o que essas frutas tem de tão interessante é que as duas tem uma espada Essa espada é a que faz o negócio ser diferente Porque com ela você consegue dar dano no inimigo tipo combate corpo a corpo com o status da fruta Pois bem, mas eu tava dando uma olhada aqui E eu simplesmente não tenho, ou não que eu não tenha, eu também não tenho dinheiro né Mas na loja não veio tanto a Gelo, tanto a Light Então tipo assim, não vou conseguir comprando elas ali no vendedor Mas eu posso fazer uma outra tentativa Que no caso é vir aqui no girador de frutas né E tentar com ele Porque a gente pode virar e pode vir qualquer fruta E olha, eu confesso que hoje eu tô um pouco confiante Bom, eu só não posso simplesmente me comprometer assim E pegar uma fruta bem ruim Cara, eu sinceramente tô esperando no mínimo uma Loguia Pode ser uma Loguia qualquer Até uma Chop, que é uma fake Loguia né Eu ficaria feliz Porque sinceramente eu tô com dificuldade pra continuar com o Sari Vail Depois que eu basicamente comprei o dobro de XP por 30 segundos Eu comprei quando ainda tinha os confetes tá Então por isso que eu acabei comprando Mas naquela época eu usei esse dobro de XP E eu consegui 35 levels em 30 minutos Pra mim foi um absurdo Porque a Revive ela te limita muito É que agora não vai dar pra mostrar Porque os macacos aqui são muito fracos Mas tipo assim ó Olha isso A habilidade dela não mata E tipo, aí tem o F aqui Mas o F é a locomoção A próxima habilidade seria o X E depois eu não teria mais habilidade Ou seja A Revive não é pra mim Então ó Vamos aqui Mandar todas as energias positivas Torce ó Por favor Deuses do Blocks Fruits Que vocês abençoe essa minha conta E que mandem uma fruta Que realmente nos dê amor Nos dê carinho Nos dê dedicação E principalmente ilumine os nossos corações E vamos lá Nossa 37 conto Não, tá bom Vamos lá 3, 2, 1 E Tá de sacanagem com a minha cara Velho Tá de sacanagem De sacaneje Mano Tá É a Gomu Gomu Obviamente que é melhor sim Do que a fruta que a gente tá Inclusive eu já vou comê-la Mas Por que que eu acabei Ficando triste Porque Simplesmente Ai Vontadezinha de chorar É Ela não é uma logia Tá Eu queria muito Uma logia Muito uma logia Muito mesmo Eu vou aproveitar 2,500 ou 2,300 2,400 Nossa Já até Tô trocando as bolas Mas cara Eu já usei tanto Essa fruta Que eu tô até um pouco Né Mais de preferência Eu mesmo Eu queria A logia Né Porque logia É logia Né mano Ia me facilitar Muito Mas também Não vou chorar Pelo leito E derramado A Gomu Gomu Ela já é bem interessante Inclusive Cara Isso é uma coisa Muito diferente De você ver Nas frutas Né Hoje em dia Porque a Gomu Gomu Ela começa Tipo assim Com todas as habilidades Bloqueadas Tipo A gente tem Um de maestria Doideira é isso Né mano Tipo É maluquice Mas Vocês vão entender O porquê Que ela é assim Na verdade Ela tem uma coisa Muito legal Que isso Que fez ela se tornar Forte pra caramba Né E vocês já viram aqui Ela basicamente Ela dá esse socão Aqui ó Que é tipo Gomu Gomu no pistol Tipo É uma habilidade Tá ligado Mas é no clique Entendeu Então daí a gente Ganha mais outras habilidades Tirando a transformação Você consegue Uma, duas, três Quatro habilidades Que dão dano Né E o clique Então tipo assim Você tem cinco habilidades Que dão dano E uma outra Tipo É uma transformação E cara Essa transformação É muito bode Muito, muito, muito boa Bom ó Vamos tentar aqui ó Deixar todos eles E ó Se eu ficar meio que De longe Não tacar eles tão de perto Eles não conseguem Nem me alcançar A Gomu Gomu Ela tipo Fica batendo Tá ligado Mas não é tipo assim Pô Você ainda toma dano ali E tal Ela não é de todo mal Tá A Gomu Gomu Ela é bem interessante Como eu já falei Tipo assim Mas isso Isso é uma coisa Que me incomoda Um pouco Né Tipo A gente ficar Né As habilidades dela A gente manda os caras longe Tipo tem o canhão também A próxima A próxima habilidade Que vai dar tipo Um negocinho Né Custa cinquenta De maestria Não seja Poder terminar Poder terminar essa missão Era só Mais dois NPCs Que eu precisava derrotar Mas eu pensei Pô Se eu derrotar Mais dois aqui Porque tipo Eu vou gastar O mesmo tanto De habilidades Pra derrotar esses dois Ou derrotar os quatro Isso não vai mudar em nada Então eu pensei Pô Se eu fizer isso Derrotar todos eles Junto Eu vou simplesmente Conseguir ter Um Uma maestria a mais Né mano Então ó Já vamos aqui E tem só mais esse aqui Nossa Mandei ele longe Tá sendo mais difícil Do que eu pensava Pronto E mesmo assim Eu ainda não upei Meu Deus do céu Tô vendo que essa fruta Vai me dar muito trabalho